Olha, voltando aos casos de polícia, casos de violência em família. Em Cariacico, um homem esfaqueou o próprio irmão durante uma briga. Vanusa Santana de volta aqui com a gente para dar os detalhes. É com você, minha amiga. Pois é, esse caso aconteceu em Alto Laje na noite de ontem. Esses dois, vítima e agressor, são irmãos, moram no mesmo terreno. E foi justamente a briga por um pedaço de terra que causou toda essa tragédia. Um motorista de 35 anos acabou esfaqueado, agredido brutalmente pelo próprio irmão. Identificado como o Adenilton de Jesus Santos, que está foragido. Porque depois de desferir os golpes no próprio irmão, depois de uma discussão, ele fugiu do local. Essa confusão teria começado no domingo passado. Eles acabaram entrando em vias de fato, em luta corporal, por conta do rapaz que acabou esfaqueado. Ele cedeu um pedaço de terra para o irmão, só que ele foi avançando. A partir daí, ele foi reclamar, o irmão não gostou nada. Eles brigaram nesse domingo. Nessa briga, o irmão que esfaqueou ontem, o outro, acabou então ferido na perna. A partir dali, ele passou a fazer ameaças, inclusive por redes sociais. E ontem, ele cumpriu com o que prometia. Acabou pegando uma faca e desferindo vários golpes no irmão. Antes disso, ele quebrou ali, jogou pedras, pedaços de madeira, bateu no veículo desse rapaz, esse motorista de 35 anos, que acabou sendo hospitalizado justamente por conta dos ferimentos. Mas o estado de saúde dele é considerado estável, viu, Bruna e Jorge? Tá certo, Vanusa. Obrigada pelas informações de violência em família. Valeu, minha amiga. Até daqui a pouco.